Oi! Hoje eu tô aqui com o Edu, do Perdido nos Vibros, que não tá mais perdido, ele se encontrou com todos os livros. Vai se perder pra chegar até aqui. E eu tô com o Renato também, do Cabeça de Tinta. Tudo bem, gente? A gente tá de motoqueiro aqui hoje e eles vieram recomendar a música pra vocês. Porque eu faço isso sempre e agora eles vão fazer isso, certo? Ou não? Certo. Certo. O Edu, por acaso, no Snapchat dele, eu escuto várias músicas que eu quero saber o nome de todas. Porque eu tenho uma coisa assim, que eu não coloco sempre o nome. Quando eu gosto muito da música, eu não quero que ninguém mais ouve. Ah, que egoísta. Com certeza. Imagina como não é com um amigo, né? Você não tem isso, gente? Tipo, ouvir uma música e falar, não quero mais que ninguém. Não faz. Mas antes de começar o canal, sim. Agora eu quero mais a botar no canal que todo mundo conheça. Porque eu quero chegar num lugar e cantar junto. Mas não vai tocar num lugar nenhum, cê sabe, né? Porque é aquela banda que ninguém conhece. Cês são assim, com banda, que tem gente que não gosta, que outras pessoas gostem da banda. Tipo, eu conheço aquela banda primeiro, então ela é minha e você não pode gostar. Eu sou assim com tudo. Eu já fui assim, mas eu não sou mais. Aquela next year me recuperou, né? Então, gente, não tem problema. Então, Juliana, oi, né? Faz um vídeo sobre como se recuperar disso. Como se recuperar. Então, uma vez eu fui compartilhar, inclusive, um vídeo da One Direction no meu Facebook. E veio uma garota falando comigo, você não pode compartilhar vídeos deles porque eles são meus. Aí eu tipo, realmente, eles são seus. Não, cê não vai querer falar. Eu vou responder pra você, tipo, ele é egoísta. Não, eu falo. Eu vou fazer sacrifício pro seu canal. Ai, que lindo. A gente pode indicar qualquer coisa aqui. De música, né? De música. Já pensou nos fãs? Mas eu tenho música de boa, acho que eu vou recomendar. Pode começar já. Vou minha lista aqui, aqueles que abrem. A primeira banda eu descobri, tipo, esses dias e tava num comercial de uma marca, assim, Que as marcas tão fazendo um monte de comercial de uma música boa. Presta atenção nos comerciais, tem música boa e comercial. É, fica com Shazam pro lado. É, sim. E é uma banda que chama Aquilo, em inglês deve ser Aquilo. É, eu achei que quando você me mostrou eu achei que fosse brasileira. Mas eu falo Aquilo mesmo, porque é Aquilo, é. É, eles tem, eu acho que são três ou quatro EPs, não tem álbum ainda. E tem, tipo, pouquíssimas músicas lançadas e são muito boas. Tipo, muito boas mesmo. Eu comecei a ouvir e fiquei super viciado. As minhas favoritas são Silhouette. Música Human Música E You There Música E aí eu descubro que não é de banda nenhuma, que ela foi feita por aquele comercial. Isso me dá uma decepção. O comercial da Nikon foi feita só pra mim. Foi, e é uma música muito boa. Aí eu fui procurar, foi feita por comercial. E a letra é tipo Nikon, Nikon. Não, é muito boa. Então, eu tô um pouco, tô descobrindo um mundo novo do K-Pop ultimamente. Ai que susto. Muito influenciado por uns amigos aí, da internet inclusive. Mas K-Pop tá muito em alta. Tá, não tá? Tá. E aí você acaba vendo, mesmo se você não gosta você vai ver. E aí acabou que eu gostei de um grupo que debutou. Até aprendi o que significa debutar. Tipo, de debutante de 15 anos? Não. É porque parece que lá na Coreia eles pegam os jovenzinhos bem jovens e ficam treinando eles. Eles são treinistas. Aí depois, quando eles ficam bons, eles debutam. Tipo, lançam no mercado assim. É tipo cantor. É cantor, cantando e dançando e eles lançam como um grupo. Eles são feitos pra chulachar o resto do mundo. Exatamente. Você acha que você vai fazer alguma coisa? Não sabe, até vendo. Se você ver um vídeo de um coreano tocando violão você vai ver que você não sabe tocar nada. Debutou um grupo que chama Astro. Que é novo, bem novo. E eu tô gostando bastante dele. Mas, como eu falei, eu não tô com nada de novo pra indicar. Mas é aquelas bandas de tipo, 500 pessoas. Uns 15 assim. Um canto, outra das. Porque tem umas bandas muito assim. Tem, tem. Seventinho, não é? Que tem tipo, 17 caras. Eu tenho alguém que gosta muito de K-Pop. Eu não me mostrava algumas coisas assim. E eu ficava tipo, não entendo nada. É. Eu também. Mas quando eu era menor, eu escutava muita música japonês de anime e tal. Eu também. E aí eu não entendi porque que me dá agonia escutar K-Pop. É porque antes você não tinha noção muito da língua. É tipo, eu não entendia nem inglês. É. Bem português tava falando. Aqueles que ficam psicológicos. É que você tem mania de controle. Ah, e aí também, além dela, eu tô viciado numa banda que tá no... Como chama aquele programa da Globo que lança a banda? Superstar. Superstar. Que é Plutão Já Foi Planeta. E aí eu fico escutando as músicas deles do canal deles do YouTube. Mesmo que eu saiba o caminho, vou tentar me perder. Vão umas bandas alternativas lá que são bem boas. São muito boas, né? E essa banda é muito boa, Plutão Já Foi Planeta. Olhem lá. Tem uma que saiu de lá que canta amianto. Supercombo. É, é muito boa as músicas dele. Eu lembro que tava Supercombo de Kalene. Todo mundo gostava de Supercombo de Kalene. Supercombo já era bem conhecida antes de entrar lá, né? E eu curto também. Supercombo eu acho que eu escuto bastante diariamente. É muito bom. Ah, eu acho que é isso aí. E você, Ju, no que você tá viciado ultimamente? Eu escuto aquela música Seven Years, que o cara vai falando sobre as coisas que esperam dele a vida inteira. Essa música é muito interessante. Lucas. Raven. É. Tem mais uma banda também com o cara. Gnashi. Gnashi? Gnashi? É tipo uma sobremesa? É tipo uma japonesa? É tipo uma japonesa? É sushi com Gnashi, por favor. Eu gosto dessa música, I Hate Will Love You, mas ela é bem, tipo, deep pra você escutar quando você tá sofrendo. É pra mim, né? É tipo... Eu gosto do rolê. Só você que é trouxa, escuta essa música. Porque você ama uma pessoa, mas também... O que você quer dizer com isso? Ele falou, é pedoado, você é você que é trouxa? Obrigada, tchau, gente. Ah, obrigada por participar. Muito bom. E aí tem outra música dele, no caso, que é You Wanna Call Me When It's Raining Now. Olha só! Conversa com ele. É um barulho de chuva, chata. É bem simplesinha. É simplesinha, mas eu gosto muito. Lembra alguma coisa, mas eu não vou lembrar, ok? A voz dele. Eu adorei isso. A voz me lembra do Jake Buggy. Não, na verdade não. Fá! Acho que não. Inclusive, eu tô gostando bastante Budapest de George Ezra. Que também é incrível, George Ezra. George Ezra. Seu voz dele, acho que é um cara de 70 anos. É verdade. É verdade. Os clipes dele são bem bons também. São. Se você não conhece, vai conhecer porque você deveria ter conhecido. Mas eu tenho uma lista. Tem algumas bandas que eu sinto que ele tá aguardando assim, sabe? Eu não quero divulgar essa live. Eu não quero dividir essa banda com ninguém. Mas depois você vai passar pra mim. Sim, com certeza. Uhum. Então foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Espero que você tenha gostado da participação desses dois. lindas, maravilhosas, que eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Estão bem stevens. Estão tão gostados. Sim. E não vão ouvir a minha banda porque a banda é minha. Ele vai divulgar? Eu tenho certeza que o Edu vai vir depois divulgar mais bandas aqui. Eu gostei muito dessa que ele mostrou pra mim. Se me chamar, eu venho. Me chama que eu vou. O Edu vai pro Rio lançar o livro dele e ele vai aproveitar pra ele levar comigo de novo. Com certeza. E o Renato vai... Assim que Deus quiser. Um dia ele vai. Se inscreve no canal deles dois. Porque eles são incríveis. Mas enfim. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Vamos fazer o desafio chamado Desafio do Eu Nunca. Onde vocês mandaram as perguntas e a gente vai responder o que a gente já fez e o que a gente nunca fez.